Que que pega dessa menina Que já tá querendo soltar É que chegou a poucos dias Tá pensando em me controlar Segura novinha, sua emoção Posição na lista, tu não é primeira não Mas pode ficar tranquila, vai chegar sua vez Em uma semana, cê já vai virar minha ex Foi toda, gamo no pentão Deu prioridade, recebeu pouca atenção E ela quis chegar o vilão Por isso dou condição Tem lugar na pica, mas não tem no coração Foi toda, gamo no pentão Deu prioridade, recebeu pouca atenção E ela quis chegar o vilão Por isso dou condição Tem lugar na pica, mas não tem no coração É o moleque do City DJ Kiki Que que pega dessa menina Que já tá querendo soltar É que chegou a poucos dias Tá pensando em me controlar Segura novinha, sua emoção Segura novinha, sua emoção Posição na lista, tu não é primeira não Mas pode ficar tranquila, vai chegar sua vez Em uma semana, cê já vai virar minha ex Foi toda, gamo no pentão Deu prioridade, recebeu pouca atenção E ela quis chegar o vilão Por isso dou condição Tem lugar na pica, mas não tem no coração Foi toda, gamo no pentão Deu prioridade, recebeu pouca atenção E ela quis chegar o vilão Por isso dou condição Tem lugar na pica, mas não tem no coração É o moleque do City DJ Kiki